Boladamente, irmão! Esperando o meu querido Xbox Series S. Ontem eu fiquei... Valeu, Blade! Eu fiquei sem internet o dia inteiro. Valeu, Vitor! Valeu, Mateus! E eu falei, pô! Estamos sem internet! Estamos sem internet, mas hoje vai chegar o meu videogame. Então, pelo menos, algo bom vai acontecer. Eu vou filmar. Eu vou fazer o unbox. Vou gravar o vídeo do hambúrguer. Quando a internet voltar... Aba a live. Tranquilo. Tá lá. Meio dia! Objeto saiu para entrega, eu falei. Se quiser mandar mais cem aí, te vê agora, mano. Te vê hoje. Aí, beleza. Tô lá esperando. Meio dia. Uma hora. Duas horas. Três. Quatro da tarde. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez horas. Falei, ok! Eu acho que tem algo de errado. Eu acho que tem algo de errado. Valeu, Sky! Eu acho que tem algo de errado. Não é pra demorar tanto assim. Aí vai eu. Lá no código de rastreio. Tá, 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 tá. Um. Cadê? Fale com o seu motorista. Fulano de tal. A mensagem nem chegava pro cara. Falei. Tranquilo. Falei. Não, pô. Amanhã vai chegar, né? O amanhã é hoje. Vai chegar. Não tem importância. Fui lá. Primeira coisa que eu cheguei quando acordei. Matheus Torres investiu dois reais... Vamos lá ver o código de rastreio. Cadê? Fui lá. Teco, 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 teco. Fui no chat da Asamon. Ah, Luan. O que que está acontecendo? Olha só. Pediu meu Xbox. E ele não chegou. Ah, mande o... O número do pedido. Alguma merda assim que ele pediu. Vamos entrar em contato com a transportadora. Aguarde um momento. Aí, beleza. Tô aguardando. Pá. Porque não sei o quê. Presado Luan. Lamentamos informar... Que a empresa não sabe aonde está o seu produto, ó. Investiu cinco reais no mercenário... Por favor, aguarde até... Dois dias úteis. Que a empresa... Não sabe... Aonde está... O produto. Gabriel apenas investiu dois reais no mercenário mais gordo do Brasil. Tropa do Mato. E agora fudeu, mané. Agora fudeu. E o que eu tô achando estranho é porque... Eles falaram... Que tentaram enviar hoje pra mim dez horas da manhã. Que foi mentira, mané. Minha mãe acordou, mané. Oito e meia da manhã. Ficou ali embaixo na escada, varrendo a escada, o jardim. Ficou ali até meio-dia, mané. Não passou ninguém. Aí meteram o Destino Natal ausente ali e... Foda-se. Então, queridos amigos... Valeu, Shumasuki! Queridos amigos, hoje, infelizmente, não terá live de Xbox. Era pra ser ontem. Não tinha internet. Era pra ser hoje. Não tem Xbox. Então, hoje a gente vai jogar um Crashzinho que eu tô devendo. O Crash 3. É o último jogo que eu estou devendo. E vamos torcer, galera. Enviar energias positivas para que o Xbox chegue. Porque eu quero jogar o Halon. Quero jogar o Bullen. O Force Horizon. O bagulho todo, mano. Shumasuki investiu cinco reais no Mercenário... Valeu, Predo! Tamo junto, mano. Uma entregadora ainda não zerou algo. É só esperar ela e zerar. Pô, mas foi uma... É comigo, mano. Comigo, porra, mano. O que é isso? Aí, sabe o que eu falei? É assim... Eu falei com o cara do chat. O cara do chat, ele foi muito bonitinho e bom comigo. Eu falei assim... Falei, moço do chat, é o seguinte... Já que é uma transportadora, por que não me ligaram? Ele falou... Mano, eu não sei te responder isso. Porque a empresa não me passou isso. Porque uma vez... Que você tenta entregar o produto em um endereço. Aí você bota assim... Que o endereço não foi localizado. Aí você tenta de novo... Pro mesmo endereço. Endereço não localizado. Ele tenta pela terceira vez... No mesmo endereço... E dá endereço não localizado. Porra, com o meu telefone ali, mano. Menor, me liga a cobrar, mano. Moço, na moral, moço. Se tu tá com o meu Xbox, pelo amor de Deus... Olha isso aqui, mano. 1.700 pessoas, mano. Qual é, mano? Vai fazer miseria por causa de um Xbox, mano? Trabalha aí, mano. Junta o teu dinheiro aí, compra, entendeu, menor? Os menores me doaram. Porra, o menor de vez em quando manda 100, manda 50 aí, entendeu? Falou... Porra, Alon, toma aí, junta aí pra tu comprar o Xbox. Juntei, mano. Comprei, mano. É caro pra cacete. E tu vai e pega, mano. Aí, mó vacilação, mas tá tranquilo, mano. Tá tranquilo. Vida vai cobrar, pô. La vida vai probar. Valeu, meu nobre! Valeu, sumoçu, o quê? Meu nobre. Alô, clipes Luan Gameplay. Clipe aí, meu nobre. Presta atenção. Ronaldinho ficou bolado hoje. Aí tu fala, porra, Alon, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Houve um golpe de estado lá no grupo do Ronaldinho do canal, né? Mô, senhor, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Você deve estar se perguntando. O Renan, o Renan, o Ronaldinho, ele gravou um vídeo, mano, com a sobrinha dele, tá ligado? Até aí tudo bem, tá ligado? A sobrinha dele tá tranquila. Só que os moleques são doentes. Os moleques são doentes. Começaram a falar um monte de merda. Entendeu? Aí mandaram pro Ronaldinho. Aí o Ronaldinho me mandou. Eu falei, caralho, do nada. Ele me mandou logo aqui, me mandaram aqui, ó o que que me mandaram. Aí os moleques falando merda. O tipo de merda que você tá pensando. Falando merda, que não sei o quê, que não sei o quê lá. E o Ronaldinho tava bolado. Ronaldinho veio no privado falando, porra, Luan, tô sem moral nenhuma. Os moleques tão falando isso aí, uma falta de respeito com a minha família, que não sei o quê. Eu tô boladão, boladão. Aí eu falei, porra, Ronaldo, vai lá na porra do teu grupo e põe a moeda essa porra, mano. O grupo é teu ou não é teu, caralho? Tu não tem que vir falar comigo. Eu não sou o dono do teu grupo. Tu vai e eu falo, ó galera, eu não quero que brinquem com a minha família, porra. É minha família. Quer me zoar? Me zoa. Mas não zoa a porra da minha família e acabou. Aí o Ronaldinho foi, mano. Bolado, cheio de sangue dos olhos. Foi no grupo dele e começou a xingar todo mundo, mano. Pô, do nada. Começou a xingar todo mundo. Ah, você, seu filho da puta, que não sei o quê, pá, que não sei o quê, que manda que sou eu, pá, que não sei o quê. Que geral rindo, ninguém levando fé. Geral rindo, cacacá, que Ronaldinho, puta, é muito engraçado. Geral rindo, pá, que não sei o quê, que não sei o quê. Pô, eu tô falando sério, seu filho da puta. Com aquela voz dele de anúncio, fudu fudido. Ei, ei, galera, eu tô falando sério, caralho, que não sei o quê. Aí os caras, porra, cala a boca, Ronaldinho. Vai tomar no cu, que não sei o quê, isso aí mesmo, que não sei o quê. O Ronaldinho, pô, se falar ainda, eu vou tirar o mod de geral, que não sei o quê. Aí o moleque falou, duvido. Ele falou, duvida. Duvido, então. Meu nobre, quando eu vi do nada, mano. Ronaldinho, pica velha, foi removido. Os menores removeram o dono do grupo. Os menores ficaram putos com o Ronaldinho, removeram o Ronaldinho do grupo. E botaram lá, grupo do Luan Gameplay 2. Só de meme, mano. Aí veio o Ronaldinho falar comigo ainda, no privado, que removeram ele. Que era pra eu botar ele de novo no grupo. Só que tiraram o meu ADM também, mano. Que eu acho que o nego suspeitou que se eu tivesse ADM, ia botar o Ronaldinho. E aí tiraram o meu ADM e eu não pude fazer nada. E o Ronaldinho ficou fora do grupo dele por mais de 3 horas ou 4. Aí botaram ele de novo lá. E demorou pros caras dar ADM pro Ronaldinho de novo. Ele recuperou, mas deu uma merda do caralho. Agora o Ronaldinho tá boa, não. Agora qualquer coisa que estão falando, ele tá banhado. Bavado, revolução, mano. Foi revolução, mano. Tá bom, bolado. Hoje, galera, temos o nosso amigo aí que está triste. Por algum motivo. Ele não disse o motivo, então creio eu que seja um motivo banal. Não, como assim? Você nem conhece o cara? Menor, eu sei do que eu tô falando. Porque hoje as pessoas, elas sentem tristeza assim, do nada. Entendeu, menor? Elas se sentem pra baixo, se sentem, porra, insuficiente. Porra, tem mulher aí, menor, que é bonita pra caramba e se acha feia. Tem homem aí que, porra, é um cara gente fina pra caralho, tá ligado? Um moleque pica. E, porra, se acha um bosta, menor. E eu tô cansado de ouvir essas palavras. De gente falando que, ah, não sei o que, eu vou desistir. Que, ah, esse mundo, que não sei o que. Menor! Escuta o que eu tenho pra dizer pra você, menor. Presta atenção. Você já olhou pro lado, menor? Como assim? Eu tô olhando pro lado, eu tô vendo, sei lá, um acometo. Menor, abre. Fecha os olhos. Pensa no qual a sua vida poderia estar ruim e não está, menor. Entendeu? Você tá triste? Tá triste. Tá em casa? Tá em casa. Você tá triste? Porque a pessoa que você gosta não gosta de você, irmão? Pão no seu cu! Pão no seu cu! Sabe por quê? Porque, meu nobre, nesse exato momento, tem pessoas sufocando na porra de uma cama de hospital, menor. E o cara não fala nada! O maluco luta todos os dias pra vencer o problema que ele tem, mané. Agradecendo o moleque que acorda, o maluco não consegue se mexer. O maluco perdeu o movimento das pernas, perdeu a mão, perdeu tudo. Mas tá lá lutando. Não desiste. Agora você tá em casa sem fazer nada? Tá triste porque a menina não gosta de você? Você levanta, porra! Seja homem! Porra, levanta e fala assim, caralho, eu sou pica, mané. Eu vou estudar, entendeu? Porra, tá vendo a tua mãe lá, caralho, batalhando sozinha. Pagando, porra, conta de luz, conta d'água, pra tudo, tá ligado? E, porra, eu tô aí parado, irmão. Ah, Luan, eu tenho 15 anos, eu tenho 16. Foda-se! Você vai levantar agora! Nem que você tenha, mulher. Que, porra, fazer salgadinho. Vender água, menor. Pra ajudar, irmão. Crescer, entendeu? Juntar dinheiro. Pra chegar amanhã ou depois. Sua mãe querer uma parada na rua e não ter condições de comprar. Você vai lá, vai, mãe. Compra, porra, eu te amo, mulher. Entendeu, mulher? Vai na tua amiga agora, que tu gosta. Tu tá com vergonha. Vai lá e fala, porra, eu gosto de você pra caralho, irmão. Às vezes você tá deixando de viver a vida do caralho porque tu tem vergonha, porra. Vai lá e fala com ela agora, porra. Eu te amo, eu quero você agora. Antes que seja tarde demais. Fim de papo. Entendeu, meu nobre? Já era. Bolado. Isso aí, tá vendo? Bolado? Bolado, irmão. Bolado. Já era, menor. Sabe como eu te imagino, menor? Bolado. Cadê? Eu imagino você assim, moço. Mulher que como? Trabalhando na bolsa de valores, pá. Tranquilão. Aí de noite, ele entra aqui pra se, tá ligado? Pra se distrair. Aí ele chega, bolado. Moleque chega bolado em casa. Moleque deve ter aquela isso. Tá ligado o Felipe, casa do Felipe Neto, mano? Tô ligado? A casa do Felipe Neto. Ele tem tipo um cinema. Moleque deve sentar bolado assim no procona. Bota a minha live assim no cinema e fala, Gerald. Gerald. Aí vem o mordom assim, tá ligado? Vem o mordom assim, ó. O que você quer? Eu quero Coca-Cola, viado. Aí o Gerald volta lá pra pegar Coca-Cola. Bota assim. Gerald, você esqueceu da porra do gelo, amigo. Vai o velho lá. Pegar a porra do gelo. Dá bolado. Aí ele bota aqui na poltrona. Aquela poltrona que já tem um buraco pra coca. Pum. Bota aqui. Ajeita a camisa. Pega aquele cigarrão bolado, tá ligado? Vamos ver o que esse gorro vai aprontar pra tirar sem vinho. Tá ligado? Como é que o Tom forçando o saco? Boladão. É James? Aí é James. Que ele mordou um bolado. Ninguém é assim. Bolado. Aí vem aquela esposa bonita que porra. Um cara desse. Por que tem uma esposa bolada, tá ligado? Tipo Mariah Carey. Ela vem assim com a roupa dele de cima. Só com a roupa dele de cima. Amor. Você não vai vir pra cama. Ele. Você não tá vendo o que eu tô vendo na live do menor? Eu já vou, meu amor. Tá bom, amor. Eu vim te esperar. Aí a mulher sai tranquilona. Pá bolada. Ele começa a fumar um cigal. Aí quando ele entra. Tem um boneco dançando no início da live, tá ligado? O boneco ainda tão dançando. E amor, vem cá ver, meu amor. Olha esse gorro aqui. Vem cá ver, vem cá ver. Aí a mulher vem e passa. Senta no colo dele que não sei o que. Fala, é motivo não. O moleque só não se engarra onde. Aí vem James, mano. James pôr errado. Aí James, chega aí, meu amor. Aí James fala assim. O que você quer? Ele diz. O que eu vou fazer, James? O que você vai fazer? Se liga, meu amor. Aí ele vai. Tum. Tá ligado aqueles... Aqueles bagulhos de Yu-Gi-Oh, mano? Aquelas porra que prendia as cartas. O moleque chega, pum. Tira um cartão platinho, meu amor. Obrigado, meu amor. Fala, James. Mande 100 para o golo. Aí ele fala. Não, senhor. O que é isso? Mande diretamente 100 para o golo. Estou indisposto. Não irei tocar no meu celular. Aí vai o James, meu amor. Bolado. Abre o YouTube pelo celular do Shumosu que manda a senzão bolado, mano. Aí ele fala assim, ó. O que que é esperando? Cigarrinho acabando, bolado. Aí eu começo a dançar. Do nada na tela. Tela grande. Pra que? Né, lá, as porra do dançando. Dança por dinheiro, mano. Igual aqueles bichos do zoológico. Joga comigo e os caras ficam dançando. Foda, né? Essa vida que eu imagino do Shumosu.